Maestro, vamos lá. Na verdade, são duas perguntas. A primeira, vamos insistir nessa questão da Regina Duarte. O governo Bolsonaro e o senhor também têm uma visão conservadora para a cultura nacional, para a arte brasileira. A secretária atual, Regina Duarte, ela é preparada nessa questão? O senhor acha que ela vai ser uma boa secretária de cultura? E uma outra questão é a seguinte, o senhor reclamou diversas vezes de uma certa distorção da mídia, de um ataque, de uma destruição de reputação em cima das suas frases, mas eu fui ouvir de novo hoje as frases nos seus vídeos com benevolência, tentando dar razão ao senhor e não parece, desculpa, mas de forma nenhuma parece que o senhor está citando outras pessoas, citando autores. Por exemplo, quando você fala que durante o Woodstock houve uma distribuição em larga escala de drogas, de LSD, que foi feita pela CIA, que tinha infiltrados do serviço soviético. Isso não cita nenhum autor. Então, o senhor se arrepende dessas declarações? Cita sim. Enfim, são essas duas perguntas. Cita sim, senhor. Se arrepende das declarações e a Regina Duarte. Cita aqui o livro. The Marxist Manistros, David Nebel. Esse era o livro que eu citava, tá certo? Esse era o livro. Nesse livro que está escrito isso. Você tem que ler o livro. Lê o livro e você vai ver. Ó, eu, como você disse, tenho uma visão conservadora. Nós temos um governo conservador, não é? E eu acho que, dentro de um governo conservador, nós temos que ter uma Secretaria de Cultura com projetos que tenham uma tonalidade conservadora. Vamos fazer o raciocínio inverso. Será que, no governo do Lula, teria um secretário de Cultura que colocaria uma política cultural conservadora? Eu acho praticamente, na prática não, impossível, né? Impossível. No próprio governo Temer, tinha um secretário de Cultura de esquerda, né? Que é o senhor Sérgio Saleitão, aliás. E hoje é secretário do Dória, né? Secretário da Cultura do Dória, aqui em São Paulo. E o que eu acho é que realmente precisa haver uma política cultural conservadora, porque o povo brasileiro é, de sua grande maioria, conservador. Então, aí eu não sei, eu teria que ver as ações dela, né? Eu acho que ela tem condições, sim. Eu acho que ela pode. Se ela quiser, ela pode.